Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso quadro Café com Música. Eu sou a Daiane Dezembro, do canal Posso Tocar, e é aqui nesse quadro onde nós preenchemos a lacuna, as lacunas, as possíveis lacunas que você tenha na sua formação musical, pra quê? Pra que você possa sedimentar o que você já sabe, o que você já domina, pra que você incorpore coisas que você ainda não domina, e então que você aprenda a otimizar o tempo e o aproveitamento da sua forma de estudo pra avançar na música, pra pegar músicas mais elaboradas, dez vezes mais rápido do que você faz hoje no seu instrumento. Por isso, seja novamente muito bem-vindo e muito bem-vinda. O tema que eu escolhi pra gente conversar aqui hoje é o seguinte, É isso que meus alunos fazem pra que eles tenham um baita ouvido. Quando a gente pensa num baita ouvidão musical, isso se remete a um sonho de muitos músicos, e na verdade, isso deveria ser a base de formação de todos os músicos, porque uma boa educação musical, galera, é o que nos permite realmente desenvolver a acuidade auditiva, é apurar a nossa audição, apurar a nossa capacidade de perceber, de analisar, de comparar os sons musicais, é o que uma educação musical deve providenciar, porque a gente lida com sons, com música, então, muitas pessoas têm um sonho de consumo, têm uma utopia de ter um baita ouvido, e parece que isso é algo muito distante, e não é, galera. Isso deve ser o nosso dia a dia, deve ser o nosso chão ali. Quando a gente pensa em escutar e desenvolver um baita ouvido, uma das questões que estão envolvidas nessa percepção, nesse desenvolver o ouvido, é a questão da tonalidade, do tom musical. Olha, no começo do nosso ensino musical, a gente não ouve o tom, a gente não reconhece um tom musical. E é curioso dizer isso, mas é uma verdade, porque nós tocamos, muitas vezes, sem consciência de que estamos tocando num tom, e de como a gente pode fazer, o que esse tom interfere para a nossa interpretação, para o nosso fazer musical, nós não sabemos. E quando eu digo nós, eu digo nós, eu incluído, eu digo nós, porque eu tive uma formação musical que me deixou um tanto deficitária nisso. Eu estudei 10 anos de piano, eu fiz 10 anos de aula de piano, e em 10 anos eu não tinha um ouvido de tonalidade, eu não ouvia um tom, eu não sabia o que era um tom, eu não percebia quando eu estava tocando notas fora desse tom, quando eu tocava acordes errados. Para mim, eu estava tocando só sem um acidente ali, não tem problema, não está mudando muita coisa. Depois de 10 anos, o meu ouvido ainda era um ouvido completamente desestimulado para essa questão e para tantas outras questões do ouvir musical. Então, quando eu digo nós, eu entendo o que você está passando, porque realmente acontece isso. Nós nos perdemos, não por nossa culpa, porque quando nós somos alunos e estamos ali envolvidos num processo de aprendizado, nós não temos a maturidade musical, especialmente no começo, para guiar os nossos estudos musicais. E se você for uma pessoa como eu, que começou criança, pior ainda, porque a criança não tem maturidade para realmente direcionar o estudo musical dela. Então, você passa a ser uma vítima, como eu fui. Mas é importante que nós aprendamos a desenvolver essa questão do ouvido tonal. O que é o tom? O tom, galera, é a base, é a fundamentação, é o chão que dá alicerce para a ideia musical. Quando o compositor vai compor, ele se baseia num sistema de tonalidades, se ele quiser. Hoje, já existem outros sistemas de composição, outros princípios, outras lógicas para se compor, tá bom? Mas, houve uma época do século XVII ao século XIX, onde a tonalidade era o centro de toda a composição musical. O compositor estava sempre amarrado no sistema da tonalidade, para que ele desse vazão às ideias dele. Então, a grande massa do repertório que nós tocamos durante o nosso estudo musical, que vem desse século XVII ao XIX, desses compositores dos grandes clássicos, é tonal, ok? Hoje em dia, as composições atuais, uma parte são tonais, outra já não são apenas tonais. Tem outros recursos. A música popular ainda é tonal. Então, algumas práticas, quando eu digo música popular, eu estou falando a música comercial, a música que está envolvida ali numa prática do mercado, da indústria fonográfica, tá? Já uma outra vertente da música popular nem sempre é tão tonal assim. No entanto, o sistema tonal, ele ainda está aí vigente. Não como centralidade total, mas está aí vigente. Então, quando você pensa no tom, o tom é o sistema que dá a lógica da organização do compositor. O sistema tonal é aquele onde há uma centralização, onde tudo o que vai acontecendo, as notas que o compositor vai colocando na melodia dele, os acordes que ele vai escolhendo para colocar ali, são notas, são movimentos harmônicos que obedecem uma lógica de densidade, de movimentação que tem sempre que desembocar num repouso. O sistema tonal, ele é um sistema muito previsível, porque os acordes e as notas vão se organizando, vão se sucedendo e de repente caem e resolvem. Recomeça essa movimentação, vai ficando mais denso, as sonoridades mais densas e aí a sonoridade relaxa. Essa é a característica principal do sistema tonal, é ter um centro tonal que é representado por um acorde, o acorde da tônica, da função ali principal do tom, onde todos os outros acordes, todas as outras notas estão caminhando para chegar no ápice e preparar para voltar para ele. Então é um movimento muito previsível, é uma música muito previsível que a gente está acostumado a ouvir, a gente está acostumado com essa questão de expectativa, de preparação e resolveu. Então se eu fosse mostrar para você aqui na prática, quando eu estou num tom, eu começo a tocar, né? Está vendo? Eu estou aqui. E aí eu vou passando pelos acordes. Eu estou criando. E volta. A gente escuta isso com naturalidade, mas até então ninguém nunca talvez tenha falado para você isso, dessa questão tão normal de você escutar um desenvolvimento musical. E aí os acordes vão se sucedendo. E de repente eles fazem um movimento de tensionar. Não é que tensione, é que cria uma expectativa. E essa expectativa se resolve. Resolveu. Está vendo? É o normal. É o que a gente está acostumado, porque a gente ouve muita música tonal ainda. Então o sistema da música tonal é esse, onde a sonoridade se organiza sempre para que haça movimentação de tensão e volta. E aí recomeçam as frases, recomeçam os acordes, vão se sucedendo e volta. É sempre assim. Quando não é tonal, não tem isso, tá? Agora, como que a gente vai desenvolver esse nosso ouvido para identificar, para saber que tom que está uma música? Como que a gente, o que a gente precisa para poder ter condições de chegar nisso? A primeira coisa que você precisa saber é que um tom, ele se baseia numa escala. Então, acontece o seguinte, é como se fosse isso aqui. Aqui. Ó. Hi, 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 hi. Ó, nós temos três círculos que eu estou colocando aqui. Aqui no meio, aqui o ponto de intersecção de todos eles, aqui está o tom. Por quê? O tom, ele se baseia em uma escala. A escala é uma sequência melódica, uma sequência de notas, de sete notas. Aqui no nosso sistema ocidental, a nossa escala diatônica tem sete notas. Então, é uma sequência melódica, ok? Que obedece uma relação intervalar. Quando a escala, ela segue o modo maior, quando ela é uma escala maior, ela segue o padrão intervalar da escala maior, que é, vamos desenhar aqui, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Mas, ela também pode seguir o padrão intervalar da escala menor. E aí vai ser outro. Ó, só para que você não tenha dúvida, deixa eu demonstrar o porquê, tá? Ó, por exemplo, vou mostrar aqui. Ah, meu Deus, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ah, tá certo. Aqui, ó. Isso, tá certíssimo. Agora, é... Ó. Aqui. Essa escala aqui, ó, é a escala maior, que é modelo do padrão intervalar das escalas maiores. É a de dó. Tá vendo, ó? E aí fica, entre dó e ré, tom, entre ré e mi, tom, entre mi e fá, semitom. Fá e sol, tom, só e lá, tom, lá e si, tom, si, dó, semitom. Ok? Agora, a de lá, a escala que começa em lá, menor, é o padrão intervalar da escala menor. Então, é assim que fica, ó. Olha aqui, ó. Por que ela é o padrão intervalar da escala menor? Porque o modo de uma escala é essa sequência aqui, ó, de tom e de semitom. O modo da escala é o maior ou o menor. O nosso sistema tonal centralizou nesses dois modos. Ou a escala é maior, ou ela é menor. Portanto, ou nós temos uma tonalidade maior ou nós temos uma tonalidade menor. E a tonalidade pega essas notas, ao pegar essas notas, ela pega esse padrão de intervalos. E por incrível que pareça, esse padrão de intervalos é o que traz a sonoridade característica do modo, do modo do tom, do modo da escala. Quando eu criei aqui, que eu estava improvisando uma melodia para você, eu estava improvisando em ré maior. Então, você teve essa sonoridade característica do tom maior. Tá vendo? Eu estou em ré maior. Se eu improvisar em ré menor, você vai ver que a sonoridade muda. Eu vou para ré menor. Mudou. mudam as notas e muda a sonoridade. A menor fica muito mais melancólica. Tá vendo? Então, o modo que é essa sequência aqui de tons e semitons, por incrível que pareça, é ele que traz essa sonoridade. É ele que faz que a escala menor, que dá base para a tonalidade menor, tem uma sonoridade mais melancólica, mais triste, mais fechada. E é essa sequência aqui de tons e semitons que faz com que a tonalidade maior, que se baseia na escala maior, tem uma sonoridade mais aberta, mais alegre, mais viva, podemos dizer assim. É a sequência, a disposição de tons e semitons, porque essa disposição gera uma sequência de notas. Então, o primeiro ponto para que você comece a ouvir o tom é você ter esse conhecimento sobre as escalas maiores e as escalas menores. Você precisa conhecer isso, precisa estudar as escalas maiores, precisa saber que cada escala maior tem uma sequência de notas, algumas escalas vão ter sustenidos para poder ter essa sequência de notas que deixa esses acidentes, outras escalas vão precisar ter bemol. Da mesma forma acontece com as escalas menores. Para que tenha esse padrão aqui de tons e semitons, precisa algumas escalas ter acidentes com sustenido, outras com bemóis, assim você mantém a distância intervalar característica e tem essa sonoridade mais tristonha. Se você não entende sobre isso, você precisa entender e tem vídeo-aulas aqui no canal onde eu falo sobre as escalas. Então, é só você procurar. Eu vou deixar linkado depois para você poder saber ah, eu preciso estudar escalas para eu entender isso que ela está falando, tá? Porque a tonalidade se baseia nisso para ter a sequência de notas com uma sonoridade específica e se baseia numa visão vertical dessas notas que é daí que surgem os acordes. A melodia ela não é ela a composição ela não é só apoiada na melodia que é a visão horizontal da música. Quando eu toquei aqui para você eu não toquei só a melodia eu não fiz aqui. Isso é só a melodia. Eu não fiz isso. Porque ficaria um tanto quanto incompleta. Fica simples. Ela tem mais. A textura musical envolve a harmonia envolve os acordes e aí você ouve o todo os acordes acompanhando o solo da melodia. do Ré menor. E aí ó tá tenso e vai voltar. Aí é o ponto onde entram as funções. a tonalidade ela começa a enxergar os acordes e as notas não como coisas soltas mas como coisas amarradas coisas que tem uma função que corresponde a uma densidade sonora mesmo porque de acordo com a função desse acorde ou dessa nota dentro daquela escala dentro daquele posicionamento da tonalidade ele tem uma densidade maior ele fica mais tenso ou então ele relaxa mais e aí você então começa a entender o sistema tonal como a união da escala que você precisa entender dos acordes que você precisa entender mas disso tudo amarrado numa questão de funções onde um prepara o outro que prepara o outro e que esse aqui não pode ser colocado aqui se não vier esse outro aqui porque cada um tem uma função é como se fosse uma fábrica muito bem estabelecida onde cada um desses e desses aqui são operários bem organizadinhos e o chefe está falando você fica aqui para depois ficar esse aqui e as coisas começam a ter funções de local certo para acontecer aí você começa a ter esse sistema fechado da tonalidade com essa centralidade dessa movimentação de tensão e repouso tensão e repouso então aqui tem três pontos essenciais se você não entende escalas se você não entende a formação do acorde de base se você não entende quando que um acorde é maior quando que ele é menor quando ele é diminuto quando ele é aumentado quando ele é uma tétrade quando ele tem notas de tensão ou não se você não conhece esse conceito dos acordes dificilmente você vai chegar a compreender esse conceito aqui das funções de como eles se organizam e se você também não compreende as funções pronto você não entende a tonalidade não entendendo a tonalidade pode ser até que você desenvolva de forma intuitiva o teu ouvido tonal por tocar de ouvido se você tem costume de tocar de ouvido você desenvolve de forma intuitiva esse ouvido tonal mas se você não tem esse hábito de tocar de ouvido se você aprendeu num estudo formal como eu aprendi quando era criança te colocaram direto com as partituras e não te ensinaram nada disso você toca 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 lê lê várias músicas e nunca pensa em nada disso então aqui tem três pontos de estudo pra você tem vídeo aulas no canal falando de escalas tem vídeo aulas no canal falando de acordes você pode consultar ambas eu deixo o link pra que você possa estudar e entender e nós já fizemos lives falando sobre as funções tonais então existe material pra que você possa entender esses contextos de forma isolada mas agora você precisa aprender a linkar tudo isso pra enxergar o tom pra enxergar o tom com o seu ouvido se é que eu posso dizer isso você tem que ouvir o tom entendeu vai além é perceber o tom por que Daini por que eu preciso de fato perceber o tom se você não percebe o tom você tem dificuldade de tirar a música de ouvido você não consegue tirar a música de ouvido não ganha independência pra tirar a música de ouvido e até uma questão muito importante que pode ser que você fale assim mas eu não preciso tirar a música de ouvido na minha prática musical não tem necessidade eu não vou precisar tirar a música de ouvido o meu repertório é todo de partituras ali na minha frente e não precisa né mas ainda assim se você não ouve o tom você fica um tanto quanto limitado na sua capacidade interpretativa você interpreta de forma muito aquém do que você poderia do que você deveria a nossa interpretação musical muda muito quando nós conhecemos a tonalidade porque a tonalidade faz a gente entender a intenção do compositor ao entender a intenção do compositor nós começamos a nos apropriar daquela música e a gente toca ela com a nossa com a nossa alma a gente toca ela como se ela fosse nossa e você ainda cria condições pra uma terceira coisa você cria condições de começar a improvisar se você não entende de tom você não improvisa também você não vai conseguir ouvir uma base harmônica porque imagina que você está no contexto de uma banda e a galera está fazendo os acordes pra você e esses acordes aqui tem uma sensação tonal tem funções aqui e aí você não ouve nada disso você não percebe isso por mais que te falem pra você improvisar numa escala usa essa escala pra improvisar não rola você fica travado porque você não ouve isso aqui o teu ouvido não está aberto pra realmente ouvir então não rola você não consegue improvisar em cima daquele tom mesmo tendo a escala ali pra você então ouvir o tom ter essa prática é algo muito importante pra que você possa ir além na tua habilidade musical pra que você possa alcançar outros níveis musicais eu trouxe uma música que eu separei aqui pra pra mostrar pra vocês eu tenho uma partitura dela e eu vou pedir pra que o pessoal projete essa música pra você vamos esperar só um pouquinho o pessoal conseguir projetar essa música pra você eu peguei uma música de domínio público porque enfim nós temos uma coisa complicada pra se pensar quando a gente vai soltar aqui no canal vídeos de repertórios se não for de domínio público realmente fica complicado pela lei de direitos autorais e tal enfim eu peguei uma música da compositora Chiquinha Gonzaga e eu quero colocar pra vocês acompanharem comigo o que o conhecimento da tonalidade de fato impacta aqui por exemplo quando eu vou tocar quando eu vou interpretar quando eu vou ler essa música o nome dela é Lua Branca então olha ela tem três páginas aqui e é a primeira vez que eu vou ler tá eu tô lendo a primeira vez junto com vocês a primeira vista com vocês e comecem a observar comigo aqui essa música é uma partitura pra piano ela tem duas pautas mas os acordes estão cifrados em cima então dá pra você ir acompanhando e a primeira coisa que a gente tem que pensar é que tom que tá essa música e aí você olha na armadura pra você poder saber qual é a escala qual é a escala eu tenho que saber qual é a escala se eu não souber qual é a escala não vou saber qual é o tom e aí você olha essa armadura você vê um si bemol você já mata a charada e fala pode ser que seja fá maior pode ser que seja ré menor daí você bate o olho e o primeiro acorde da música é um sol menor um sol menor mas a tonalidade é fá ou é ré e aí você fala o que que é isso né tá vendo um sol menor depois o mi 7 o lá 7 e aí entra o ré menor ou seja só ali no começo da segunda pauta é que o tom se mostrou todo esse começo os acordes sol menor o acorde ré menor o mi 7 o lá 7 que tão aí são acordes todos de preparação pra mostrar o tom tudo isso aqui ó é tudo preparação pra entregar o tom ré e aí você percebe que o tom chegou mesmo porque a sensação é de relaxar relaxou aqui não relaxou ó aqui tava uma pergunta no ar aqui relaxou aí tá pronto pro solista aí você vê que tem uma terceira pauta aí agora tá vendo porque a linha do canto do solista cantar ou do instrumento solista tocar essa melodia que é tá vendo e aí começa e é mega agudo vem retirar dos olhos meus o pranto aí vem matar esta paixão que anda comigo e por aí vai bom então quando você olha aqui a gente já percebeu que a tonalidade é ré menor de fato e não fá porque ela foi entrega ali no final dessa sequência da introdução da música e esse final é a segunda pauta segunda pauta entrega que que isso muda pra mim na hora que eu tô tocando eu poderia tocar essa música da seguinte forma tô tocando ela toquei a primeira folha a primeira página dela dura vou tocar de novo agora olha a forma como eu escolho tocar se você ouvir com muita sutileza você vai perceber que a minha interpretação mudou em termos de energia tem momento que eu coloco mais energia no instrumento e tem momentos que eu retiro energia então de uma forma simples você percebe que eu toco com mais com mais som é mais forte é mais denso e depois é mais suave escuta de novo se for preciso fecha os seus olhos escute de novo percebeu? sabe por quê? porque eu estou baseado nas funções que esses acordes trazem e essas funções preparam pra mim sensações de movimentação então é aqui que chega o ponto que eu tenho que explicar que é muito importante você precisa entender dois pontos centrais que estão envolvidos na tonalidade que são as funções de tônica e de dominante isso aqui é o ponto central que caracteriza a tonalidade a tônica é a função onde estão os acordes que trazem o repouso que trazem o relaxamento que trazem a calmaria a dominante são as funções dos acordes que causam exatamente o contrário eles causam a expectativa a atenção a pergunta a preparação pra relaxar na tônica essas duas funções são opostas e elas são complementares porque depois dessa vem essa depois dessa vem essa acontece o seguinte a tônica ela é representada dentro da tonalidade pelo primeiro acorde então se você está nessa música em ré menor a tônica é o acorde de ré menor mas veja a música não tem só ré menor a escala de ré menor é assim essa é a escala de ré menor ok? os acordes que surgem sobre essa escala são esses aqui lembra que eu falei que os acordes é uma visão vertical da escala ou seja o empilho notas essa escala tem si bemol então todas as notinhas si que eu empilhei tem que ter bemol apenas aqui teve si não, aqui também tá vendo? aí eu mantive a característica então o que eu fiz? eu empilhei notas pra formar acordes sobre cada um dos graus da escala assim eu estou contextualizando o acorde dentro de uma escala isso é o campo harmônico o campo harmônico é a sequência de acordes que surgem sobre cada um dos graus de uma escala e aí conhecendo sobre acordes você sabe que isso aqui é um ré menor que isso aqui é um mi diminuto que isso é um fá sol menor lá menor si bemol dó e ré menor se você opa parece maior mas não é é menor se você não entende sobre acordes como eu te falei você tá me olhando me ouvindo aqui pensando hum não sei como é que ela chegou a essa conclusão não precisa ficar assustado ou assustada ou desesperado desesperada tudo a seu tempo você tem que estudar acordes pra que você possa olhar a sua sequência de notas e saber que são esses acordes aqui ok? a função tônica ela é representada primordialmente por esse acorde aqui primordialmente não unicamente tá? o primeiro acorde é o que causa a maior centralidade de repouso em oposição a ela está o acorde dominante que prepara ela e ele é representado primordialmente pelo quinto acorde tá? porém o acorde dominante pra ele de fato ser um acorde dominante ele precisa ter como característica a formação de um acorde maior com sétima ele precisa ter isso aqui ele precisa ter a sétima aqui e ele precisa ser maior ok? pra ele ser maior eu preciso colocar um dó sustenido então aí sim eu tiro esse lá menor e coloco aqui um lá sete e talvez esse momento você tá falando ahm mas a gente já fez videoaulas no canal também onde eu expliquei o porquê que o acorde dominante tem que ser maior com sétima menor pra que ele tenha o trítono porque se eu tô com um acorde como estava aqui de lá menor veja eu vou em ré menor meu tom é ré menor eu vou improvisar de novo em ré menor agora eu vou colocar si bemol tá vendo? eu tô tocando si bemol que é do campo harmônico dele agora eu tô tocando sol menor agora eu vou colocar lá menor lá menor você sentiu vontade de voltar? não não dá vontade de voltar se eu coloco lá maior dá vontade de voltar pra ré escuta de novo ré menor si bemol vou colocar sol menor lá menor já fui pra sol menor nem voltei aqui em ré não dá vontade se eu coloco lá maior com sétima você vai ver o que é com a zona a vontade de voltar ré menor si bemol Diana, o que você tá fazendo de notas? as notas de ré de ré menor tô em sol menor lá maior com sétima dá vontade de voltar pra ré menor percebeu? o acorde pra ser dominante ele tem que ser maior com sétima menor mas da E&I não existe esse dó sustenido existe sim se você estudou bem escalas você sabe que a escala menor existe uma das escalas menores é aquela harmônica a harmônica é a que coloca uma elevação na sétima nota ó quem é a sétima nota aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu colocando uma elevação nela eu faço com que este acorde fique maior a escala menor harmônica é aquela onde eu preciso elevar a sétima nota por que, Dani? pra criar o dominante se você nunca entendeu por que que inventaram isso da escala menor harmônica ter que ter o sétimo grau elevado é na verdade pra poder criar esse acorde aqui pra ele ter a grande característica que é da tensão e aí depois resolve então esse vem representado pelo acorde 5 maior é o quinto grau maior com sétima e aqui é o 1 ok? esse é o ponto crucial que você precisa entender pra começar a conversar sobre sensação de movimentação da tonalidade agora eu preciso te contar o seguinte todas essas questões aqui de tensão e de relaxamento de tensão e de relaxamento elas podem ser transferidas pros demais graus de um tom então aqui eu tenho uma tensão e um relaxamento pra esse primeiro grau do tom certo? tensiona e relaxa pra ele mas eu posso fazer uma tensão e um relaxamento pro terceiro grau do tom posso fazer tensão e relaxamento pro quarto grau do tom posso fazer tensão e relaxamento aqui pro sexto grau do tom eu posso fazer essas tensões e relaxamento pros demais acordes do tom quando eu faço isso eu crio cadências ao criar isso eu tô contextualizando uma relação que é só de um único acorde a princípio eu contextualizo ele pros outros acordes do tom e é isso que faz eu interpretar essa música diferente por quê? volta a partitura pra eles analisa comigo de novo essa música da lua branca eu falei pra você que lá no começo da segunda pauta tem um ré menor que é o tom mesmo e tem olha lá tem um ré menor e o tom aqui antes dele o que que tem antes? olha o finalzinho da primeira pauta o compasso antes o que que veio antes do ré menor? um lá sete lá sete é quinto grau do ré pensa ré, mi, fá, sol, lá lá sete é quinto grau dele lá sete tá preparando ele é uma dominante então quando eu cresço a energia é pra eu chegar nesse acorde mais forte mais tenso pra que então eu relaxo no ré menor ó, eu interpreto aqui ó ó lá sete e relaxa ó agora vai começar a música e começa com lá sete depois desse lá sete vem o quê? e o ré menor de novo eu relaxo por que você relaxa ele? porque é a relação de quinta que foi pro primeiro grau lá sete é quinto grau do ré aí depois segue segue a terceira pauta vem um ré sete depois do ré sete vem sol menor galera seguinte ré sete é quinto grau de sol menor sol lá si dó ré toda vez que você percebe uma relação de quinta acima a quinta vem pra preparar o próximo então a sensação de preparação e resolve prepara e resolve quando você tem isso você tá vendo uma cadência de dominante sendo preparada ali uma cadência perfeita se chama então é onde você vai usando essas relações com o seu ouvir pra impactar a sua a sua forma de tocar porque ao invés de eu tocar friamente eu coloco uma dinâmica de mais força de mais tensão nesse acorde que não tá escrito não tem dinâmica ali e como que eu sei isso? porque eu sei que o acorde que é sempre de preparação que é aquele que tá uma quinta acima do outro ele é mais denso ele é mais cheio de som isso muda totalmente a minha forma de interpretação veja de novo eu vou começar a música eu tô começando aqui né ó ré menor ó mi relaxou relaxou agora no ré menor porque resolveu sol agora mi sete pra preparar relaxou relaxou tá vendo? por aqui você tá vendo como impacta aqui é só uma demonstração pra você ver como de fato isso impacta a sua forma de tocar agora eu repito se você não entender sobre cada um desses pontos aqui você fica perdido e é aí que entra a importância de estudar conceitos teóricos harmônicos pra nutrir a tua habilidade musical te dar condições te dar condições de desenvolver o ouvido que percebe a tonalidade você precisa estudar isso mas não adianta estudar no papel tem que estudar linkado com ouvir acostumar com isso você tem que acostumar com isso senão o seu ouvido se não o seu ouvido não vai funcionar então Daiane se eu tivesse que fazer um passo a passo se eu tivesse que te passar um passo a passo como que eu posso começar a reconhecer um tom se eu tiver numa outra prática naquele lado de tirar a música você falou que um tom no caso aqui interfere também pra eu interpretar mas também pra eu tirar a música de ouvido como que isso viria na hora de tirar a música de ouvido como é que eu posso ouvir uma música e tirar ela de ouvido saber que tom que tá ela galera quando você começa a tirar músicas de ouvido e parece um tanto quanto repetitivo mas também tem vídeo aulas no canal onde eu já coloquei sobre dicas pra você tirar música de ouvido você vai ver que a primeira coisa que você tem é que solfejar a melodia você tem que solfejar você tem que cantar a melodia você tem que entoar uma vez que você começa a entoar essa melodia você vai buscar as notas dela no instrumento no seu instrumento então pensa que se você vai tirar a melodia do O Abre Alas O Abre Alas que eu quero passar conhece esse tema? eu vou mostrar já já a partitura pra vocês não ainda eu peguei a partitura delas mas daqui a pouquinho porque eu quero que primeiro a gente faça a prática de tirar de ouvido você canta a melodia você tem que interiorizar e aí você vai buscar as notas do que você tá cantando no seu instrumento uma vez que você tá buscando as notas você tem que perceber que essas notas estão apoiadas numa escala você tem que saber e aí você vai começar a buscar as notas no instrumento você fala ah já sei essas notas todas aqui formam a escala X se for uma escala X se for uma escala X automaticamente a escala X vai ter acorde sobre ela você já alinca com isso aqui e aí você já sabe quais são quais são os acordes possíveis que o compositor usou pra desenvolver ali que é o famoso campo harmônico então você já tem pistas quando você vai tirar os acordes você não vai chutar qualquer acorde você vai chutar os sete acordes possíveis como por exemplo eu tenho aqui no exemplo de Ré menor você chuta esses acordes aqui mas você não chuta de qualquer forma são sete acordes você não vai ficar chutando sete na verdade você vai educar o seu ouvido pra ouvir mais do que um acorde você vai ouvir a sensação daquele acorde qual é a função dele se ele tá num contexto por exemplo de ser uma sensação de tônica ou se ele tá num contexto de ser uma sensação de dominante você vai percebendo tudo isso você percebe numa escuta atenta onde você foi educando o seu ouvido pra ouvir essas funções e aí ó você otimiza o seu tirar de ouvido em um tempo assim muito menor você vai muito mais rápido e aí você tira a música de ouvido mesmo que você não tenha ouvido absoluto e as pessoas ficam uau como que tira isso não tem uau é um treinamento você vai educando vai refinando a sua percepção musical pra isso olha observa a música do Abre Alas eu vou colocar pra vocês aqui só pra curiosidade eu vou pedir pra que projetem pra vocês também tolei da primeira vista conhece muito legal olha um teminha tão conhecido tá vendo essa música está em Fá menor a tonalidade ali a armadura te mostra uma sequência de bemóis que você mata a charada pra ser Lá bemol maior ou Fá menor porque você conhece escalas e aí você analisa a música e vê que ela está em Fá menor mesmo só tem essa introdução em Fá menor e aí já começa aqui e aí começa o Abre na segunda pauta ela começa o Abre Fá menor que é a tônica Dó 7 quinto grau pra cima do Fá menor Fá Sol Lá Si Dó dominante dominante cai na tônica de novo o próximo compasso dominante que é o Dó 7 Fá menor que é a tônica Dó 7 Fá menor que é a tônica você percebeu que só tem dois acordes até agora? tônica e dominante tônica e dominante aí vem o quarto acorde do tom que está em Fá né? vem Si bemol quarto grau Fá Sol Lá Si Vem o quarto grau Fá menor e agora Dó 7 dominante caiu em Fá menor lá na segunda página então você vê que a segunda página de novo Dó 7 Fá menor essa música um teminha tão conhecido de uma importante compositora da nossa música brasileira que é a Chiquinha Gonzaga só tem basicamente dois acordes tônica e dominante tônica e dominante e ainda os dois acordes centrais né? o 1 do tom e o 5 do tom isso mostra pra gente que conhecer tonalidade encurta o caminho pra que a gente descubra músicas de ouvido encurta muito mas conhecer tonalidade não só no papel conhecer a tonalidade como um sistema que agrupa três conteúdos que tem que estar ali sendo estimulados de forma gradativa no seu ouvir tem que estar no seu ouvido musical assim você consegue sim otimizar o seu tempo de estudo e de aproveitamento e de rendimento daquele estudo assim você vai tendo ferramentas que te mostram que a música não é algo mágico ou não é algo pra super dotar é algo pra quem tem acesso a um estudo de qualidade uma boa educação musical você aprende isso e você usa esses elementos a seu favor pra que você deslanche pra que você tenha recursos na sua mão pra fazer coisas que a princípio pode parecer uma utopia mas não é nada utópico são coisas baseadas num chão num chão num porquê e quem te traz esse chão é o seu estudo é o seu conhecimento é o seu nutrir a habilidade musical show era isso eu queria dividir com você hoje eu espero que você tenha gostado que você tenha acompanhado e se você curtiu já deixa o seu like aí deixa o seu comentário se você tem dúvida em algum desses conceitos quer mais videoaulas sobre isso deixa aí nos comentários e compartilha leva pra quem você gosta pra quem você sabe que gosta de música sabe que precisa aprender leve esse conteúdo pra ele tá bom leva pra essa pessoa aproveita porque a gente se encontra nas próximas nos próximos vídeos nos próximos bate-papos do Café Musical pra ter mais e mais temas sobre isso tá bom se você não quiser perder nenhuma dessas lives nenhum desses bate-papos aqui que você gosta que você acha que te agrega entra no nosso canal do Telegram porque lá no nosso canal do Telegram a gente manda o aviso todo dia que a gente começa vai um lembrete lá pra dentro do Telegram falando ó, tô ao vivo assim você tem uma ajuda né, nesse mundo corrido que a gente tá de lembrar e de não perder esse conteúdo então pula pro nosso canal do Telegram que é um cantinho especial onde eu consigo trazer pra você esses lembretes porque por exemplo YouTube tem lá como ativar o lembrete mas eu já recebi reclamações que pessoas falam que ah, o YouTube não me avisou eu perdi, caramba enfim se você não quer passar por situações como essa e se você também quer ter acesso a conteúdos específicos que só estão lá não estão em nenhum outro lugar entra no nosso canal do Telegram que chama Evoluindo na Música tá bom? é só digitar www.postocard.com.br se você não conhece aí você digita isso aí rapidinho e clica lá canal do Telegram instala o Telegram no seu celular né, porque senão não vai ter como né aí você instala o Telegram aí você clica lá e tipo vai parar lá dentro tá bom? e aí você me encontra mandando áudios exclusivos eu mando áudios exclusivos lá, tá bom? aí ó fui muito obrigada pela presença de todo mundo viu? fiquem com Deus um bom dia pra todo mundo e tchau tchau